As coisas foram acontecendo até que um dia, como vocês sabem, eu trabalho lá no TV Fama, fui convidada para fazer uma matéria com uma artista aqui na Casa Florescer, que é uma casa que acolhe as meninas transexuais, e eu queria que vocês explicassem um pouco melhor o que é a Casa Florescer. Realmente aqui as meninas florescem? É um outro mundo, podemos dizer? Explica pra gente o que a Casa Florescer faz. A Casa Florescer eu acho que ela é um momento de encontro, encontro de alma e de espírito. Você mesmo que você esteve aqui conosco, foi muito incrível ter pessoas quanto referência, porque a maioria das meninas elas chegam sem objetivos de vida, oriundas de diversas situações bem específicas de muitas rupturas. Então a casa ela proporciona o que? Um atendimento social, psicológico, e com a ajuda de bastante voluntários a gente consegue fazer algumas atividades sócio-educativas. Cada uma delas chega com uma história, eu tive a oportunidade de conversar com algumas, e eu vi que a situação é bem difícil mesmo, né? Por muitas delas por um problema familiar. A maioria é um problema familiar, ou só tem uma questão também de vício, de drogas, ou é um conjunto? Ó, se eu for fazendo uma porcentagem, eu diria que 99% é por conflito familiar. A família ainda não entende as pessoas trans, né? Pela falta de acolhimento. É uma dificuldade, pela falta de acolhimento. Então você acaba construindo a sua identidade nas ruas. E aí na rua uma outra pessoa direciona como você tem que ser, como é o seu comportamento. Porque muitas vezes as pessoas veem uma pessoa trans, travesti, na rua, ela tem medo. Mas assim, muitas vezes a menina também tem medo, porque a forma dela lidar, talvez, pelo perante os olhos do outro, seja com agressividade, mas é um meio de defesa. É, posso dizer por experiência própria que a gente já tem um escudo, né? Alguém fala alguma coisa, a gente já tá, a gente já rebate. Eu como transexual, eu sei disso, eu sinto isso, sei o que elas estão passando.